Fala, educador! Beleza? Bom, vamos lá. Esse vídeo é extremamente importante, tá? Até porque é um vídeo onde você vai aprender uma estrutura de atividade. E você aprendendo, uma vez você aprendendo, já era. Você aplica o resto da sua vida, tá? Bom, eu vou ensinar pra você como fazer uma oficina pedagógica, certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar o seguinte. O que é uma oficina, tá? O que é uma oficina? No dicionário, olha só. Uma oficina é um lugar onde se elabora, se fabrica ou se conserta alguma coisa, tá? Isso é a definição simples. Então, você já entendeu como, quando você for fazer uma oficina, ela vai servir exatamente pra isso. Pra coisas práticas. Olha que interessante. Pra coisas práticas. Então, a oficina é diferente, por exemplo, de uma roda de conversa. Essa roda de conversa é uma coisa ali mais parada, trocação de ideia. A oficina é o fazer. E no fazer vai acontecer mil coisas, tá? Vai trocar experiência, vai desenvolver, vai abordar temas também e vai desenvolver esses temas em um âmbito, em um esquema prático, certo? Então, é isso. Aí, vamos adicionar um conteúdo também teórico pra você. Então, o que é uma oficina pedagógica? Você já aprendeu o que é oficina. O que é uma oficina pedagógica? Pedagogia, a gente pode entender como a área de ensino, né? O levar o conhecimento, levar o ensino, tá bom? Então, quando a gente fala de oficina pedagógica, é oficina que leva conhecimento, que leva ensino, que leva troca, ensino-aprendizagem. Uma oficina sobre ensino-aprendizagem, tá? Então, beleza. Tem uma definição do SEBRAE muito bacana que eu vou ler sobre o que é. Eu vou ler, que tá bem claro, depois eu vou explicar e a gente continua o conteúdo, tá? Então, vem comigo. A definição do SEBRAE, tá? As oficinas pedagógicas nada mais são do que um modelo de processo educativo. Primeiro ponto, é um modelo de processo educativo. Então, tô pensando num modelo aqui, num esquema, pra gerar aprendizagem. A oficina é um modelo. Você pode usar a oficina. Beleza? Vamos lá. Trata-se de atividades práticas e coletivas que promovem, com base em um tema, um momento de interação em grupo. Então, o segundo ponto é esse. Olha só. Trata-se de atividades práticas, como eu já disse, certo? E coletivas. Então, geralmente... Ah, você... Ui, Ginei. Eu posso fazer uma oficina só com dois educandos, uma família, três pessoas, duas, uma? Pode. Mas ela é ideal e muito mais funcional para grupos. Mas não tem problema nenhum se quiser fazer uma oficina com alguém. Geralmente, quando você faz uma oficina com alguém, você chama de atividade prática, não de oficina, tá? A oficina, ela entra na ideia de coletivo, tá bom? Então, essas ações práticas coletivas que elas vão promover, com base em um tema, um momento e interação de grupo. Então, toda oficina tem um tema. Tem um tema. E você vai trabalhar em cima desse tema. Vou falar sobre a relação familiar. Faz uma oficina, é um tema. Vamos falar sobre reciclagem, tema. Vamos falar sobre arte, tema. Qualquer coisa. A oficina tem que ter um tema. E o que vai acontecer na oficina é sobre o tema, beleza? Então, você escolhe o tema, depois você vai escolher a dinâmica das atividades, vai aplicar e vai fazer a oficina funcionar, tá? Vamos continuar. Por meio de situações concretas e significativas, desenvolvendo diferentes habilidades e conhecimentos. Bom, então aqui, último ponto. As oficinas, elas vão acabar desenvolvendo várias coisas, várias dinâmicas ali, né? Do construir, do montar, do desenvolver, do aplicar. E elas vão acabar, então, trazendo o desenvolvimento de atividades, o desenvolvimento de conhecimento. E vai trazer uma série de benefícios para aqueles participantes das oficinas, beleza? Então, isso aqui é a primeira coisa. Beleza, agora você entendeu que é uma oficina. Aí você já clareou, tá? Vamos aprender como é que você faz uma oficina. Vamos aí, começa a anotar. Primeiro ponto, tá? A oficina tem começo, meio e fim. Beleza? A oficina tem começo, meio e fim. O que é o começo de uma oficina? A elaboração da oficina. Então, você vai escolher um tema, certo? Escolher um tema, você vai escolher quais são as atividades que você vai fazer. Então, são atividades práticas, tá? Vamos lá. Tudo que você pensar de tema, você pensa como é que você faria na prática. E aí você dá um Google ou um YouTube, pesquisa e vai aparecer lá. Ah, eu queria fazer... Tingir camiseta branca de formas bacanas para a gente fazer depois numa feira de artesanato. Então, a diretora da ONG comprou 40 camisetas brancas ali. A gente recebeu uma doação. Ou faz parte do projeto, comprar camiseta branca para tingir. Você vai procurar técnicas de tingimento de camiseta. Como tingir camiseta? Aí vai aparecer um monte de técnica legal. Aquelas que você pinga várias cores, joga a camiseta, roda. Na hora que puxa, fica um negócio muito doido, assim, legal. Vários esquemas. Molha só um lado, molha uma manga, faz uma faixa. Vários esquemas de pintar a camiseta dessa forma. Ou com um pincel, mil coisas. Aí você vai escolher uma forma. Depois que você escolheu uma forma, você vai parar e pensar no método. O método é o seguinte. Como é que eu vou colocar esse grupo para praticar? E aí você tem sempre que dividir, tá? Sempre partes do grupo ou grupos diferentes ali que estão na sua sala, junto com você. Eles têm que fazer coisas diferentes. Você vê se é melhor cada um fazer uma parte. Ou se cada grupo vai fazer tudo. Por exemplo, um grupo de cinco educandos ou de uma família. Está trabalhando num craze. Ali tem grupo de família, por exemplo. Vou dar duas camisetas para essa família de cinco ou seis pessoas. Eles pré-espintarem. Beleza. Duas camisetas. Então um prepara a tinta. O outro vai molhar. O outro vai usar. Fazer a roda. O outro tira. E assim eles vão decidindo. Entre eles, um vai decidir a cor de uma. O outro vai decidir a cor de outra. E eles vão ver que cada um vai fazer. Dentro desse grupo, vão dividir em duas partes. E cada um vai fazer uma camiseta. Então você tem que pensar no método. Que é o quê? A divisão das tarefas. Beleza? Então agora você chegou nessa parte. Dividiu as tarefas. Você vai pensar mais ou menos quanto tempo demoraria para fazer. Se você puder adiantar uma peça, é melhor. Nas oficinas, uma coisa muito interessante para instigar as pessoas a participarem. É você ter uma peça pronta. Então se a tua ideia de oficina, por exemplo, é atingir camiseta. Tinge você em casa umas duas. É bom que você cronometra quanto tempo vai demorar. E aí você expõe as camisetas. Quando eles chegarem, eles vão ter uma ideia do que é para ser feito. Vão ter um parâmetro. Eles vão admirar. Muitos vão gostar e vão querer fazer. E aí você acaba atraindo mais para a atividade. Então toda oficina que você for fazer prática. Se você conseguir ter uma amostra, top. Se você não conseguir, tenta adiantar a sua parte. Porque você vai administrar a sala. Mas é legal você ir fazendo também. Tenta fazer um legal e entregar antes para todo mundo ter uma ideia. Se você não conseguir, é legal mostrar fotos. Nem que for no celular mesmo. Para o pessoal ter ideia do que é para fazer. Porque às vezes a gente falando, o pessoal não entende. Então sempre mostra uma imagem. Sempre deixa bem claro o que é para ser feito. Tá bom? Então esse é o segundo ponto. Distribuição das tarefas. Cronometro. Terceiro ponto. Ou próximo ponto. Que vão ter um monte de pontos. Acabou que eu me perco. Próximo ponto. O seu papel na oficina é trabalhar o tema. Então se o tema é trabalhar o verão. É camiseta para o verão. Cores coloridas. Vamos trabalhar um tema. Quero que um grupo pesquise aí. Leia sobre a Austrália. A camiseta de vocês vai ser baseada na cultura da Austrália. Você vai fazer uma pesquisa. Dá uma folhinha ali. Eles vão ler. Dá para o outro grupo. Eles vão ler. Certo? Então isso é o que? O objetivo. O tema. O tema é a gente vai falar sobre diversidade. Então a gente vai fazer camisetas que relatam culturas de outras populações. De outros povos. Então você tem que trabalhar em cima sempre do tema. Fazer as suas atividades em cima sempre do tema. Para não fugir do tema. E para que você consiga entregar o objetivo. Então a gente chegou até aqui. Você vai fazer... Você vai empurrar para que o que está sendo feito alcance o objetivo. Na prática do dia a dia das oficinas. O teu papel é ir fazendo a tua. E passando de mesa em mesa. De grupo em grupo. Perguntando como é que está. Perguntando se precisa de ajuda. Dando ideias. Corrigindo o que precisa ser corrigido. Bater um papo animando. Fala galera. Bacana. Trabalha ideias positivas. Está ficando bom. É isso mesmo. Se tiver dúvida me chama. Passa de ponta a ponta. Mesa a mesa. Fica girando. Por que isso é importante? Muitos educadores passam as atividades. Sentam lá na cadeirinha. E ficam lá fazendo outra coisa. Você tem que monitorar. Você tem que participar. Você tem que liderar a galera. Para a produção. Orientar. Ajudar quem está com dificuldade. E aí vai sair bastante coisa interessante. Então quer dizer. Você precisa fazer esse monitoramento. Dessa dinâmica prática. A atividade começa na distribuição do material. E ela acaba na limpeza do espaço. Limpar o espaço. É legal você pedir voluntários. Para te ajudar a limpar o espaço. Limpou o espaço. Você vai entregar ele limpo. Da mesma forma que você recebeu. Tá. Então isso é uma oficina. Não tem muito drama. Né. A questão é que você vai colocar uma coisa prática. E você vai acompanhar. Oficinas podem durar mais de um dia. Mais de uma hora. Tá. Tem oficinas que duram meses aí. Isso vai do espaço que você tem. E do objetivo. Se o objetivo é fazer uma oficina que dura um dia. Não tem problema. Por isso que eu falei que monitorar o tempo é legal. Se você nunca fez aquilo. E nem vai fazer. E quer que os outros façam. É um problema. Porque você não sabe. Você não tem experiência. Você não vai poder ajudar direito. Nem corrigir. Porque se nem você fez. Imagina se você fala assim. Ah. Vamos fazer um. Uma coisa muito legal. Sexto de canudo de jornal. Caraca. Eu fiz muito quando eu era novo. Porque a minha irmã. Ela era artesã. Tinha a banca de artesanato. Ela fazia uns vasos top. Assim. E é uma parada bonita. Né. É. Meu. Tinha uns assim. Uns quadrados. Com os design. E parece que é fácil. Então. E tem muito educador que faz isso. Vê na internet um vídeo de 5 minutos. Como é que faz. Nem ele faz direito. Não conseguiu fazer. Desenvolver. E aí ele vai passar orientações. Das quais ele não tem experiência. A tendência é que deu muito errado. Muita gente com dificuldade. O educador sem conseguir ajudar. Então o educador. Ele é uma pessoa que também. Ele acaba fazendo. Na prática. Essas coisas. Então ele faz um. Vê quais são as dificuldades. Porque quem tiver dificuldade. Você vai saber entender mais ou menos. Porque você teve experiência. Faz o seu. Pinta. Faz o seu negócio bonitinho. Coloca como exemplo. E aí você vai ter mais capacidade para ajudar. Então na oficina. É importante. Você já ter feito. Sim. Uma dinâmica pessoal sua. Para ver como é que funciona. Para você orientar da melhor forma. Entendeu? Então isso é muito importante. Certo? Essa questão de você fazer de forma prática. Se organiza. Vê. No final é interessante você gerar um relatório. Escrever um relatório. E entregar para os responsáveis. Se você puder fazer frames. De gravação. Que aqueles videozinhos curtos. De 30 segundos. 10 segundos. Um minuto. Só para registrar a atividade. Tira foto. De todos os grupos. Tira foto da atividade. Para registrar o que está sendo feito. Que é muito importante. Não esqueça. Isso é uma oficina. Isso é uma oficina. Urnei. Precisa ser prática. Do começo ao fim. Não precisa. A oficina pode ter vários momentos. Pode ter um momento prático. Pode ter um momento mais lúdico. Um momento mais teórico. Um momento mais lúdico. É onde você mostra. Tem um momento prático. Que é onde você explica. E o momento teórico. Onde você explica. Vamos começar. Um momento teórico. Onde você explica. Melhor forma de explicar. Por isso que é importante você fazer. Você pode mostrar um vídeo. Para reforçar. Você pode mostrar alguns passos. Que você já fez. Tá. E depois você vai. Isso é algo teórico. Depois você vai para a parte lúdica. A parte lúdica. É mostrar pelo menos. Alguma parte do básico. É ensinar a base. Por exemplo. No exemplo que eu dei. Do sexto de jornal. Você tem que mostrar. Por exemplo. Como enrola o canudinho. Que não é fácil. Depois você fica técnico. Beleza. Mas antes. Vai sair um canudinho grossão. Feio. Zoado. Então você tem que fazer. Algumas vezes. Certo. Para que. Para que. Quem está em volta. Assistindo. Já veja. De uma forma mais próxima. O segundo momento lúdico. É. Todo mundo vai começar a fazer. Você vai ter que ajudar todo mundo. Fica um pouquinho em cada lugar. E aí não é legal. Você ficar jogando conversa fora. Senão você não vai conseguir dar conta. De dar atenção para todo o grupo. Então você vai passando. Faz correção. Pega quem é mais habilidoso. Ajuda ele a fazer mais rápido. Para que ele ajude o grupo. Orienta ele para ajudar o grupo. Certo. E você vai mediando. Essa dinâmica. Então isso é muito importante. Então. Primeiro momento teórico. Estou explicando. Mostrando foto. Mostrando o negócio. Segundo momento que é mais lúdico. Você mostrando como é que faz. E é o comecinho. De como a galera está construindo as bases. Do que você está fazendo. É. O terceiro momento já é a prática. É. Vamos fazer. Agora que todo mundo já pegou mais ou menos o esquema. Bora para a gente construir isso daqui. E aí você começa então. A oficina da parte mais bruta. Que é construir um negócio. De forma prática. E desenvolver aquilo. Certo. Então isso é importante. Então tem vários momentos. Esses são os momentos. Você vai ter que dividir assim. Beleza. Bom. Isso é uma oficina. Você pode fazer oficina. Sobre qualquer coisa. Lembrando que é um tema. E você vai colocar ele na prática. Então isso é uma oficina. E é desse jeito que faz. Exatamente. Anota na sequência. Você vai ter um modelo bonitinho. E quando você pensar em fazer uma oficina. Você já tem um esquema pronto aí. Udney. Oficina é diferente de atividade? É porque a oficina não é só uma atividade. Geralmente a oficina é mais complexa. Porque envolve coletivo. Lembra? Envolve o grupo. Envolve um tema. Um tema que vai ter que estar rolando ali o tempo todo. A oficina. Ela envolve grande parte do acontecimento. Prático. De desenvolvimento. De construir alguma coisa. Diferente por exemplo de uma atividade em si. Uma atividade pode ser qualquer coisa. Literalmente. Qualquer coisa que seja feita. A gente chama de atividade. É uma atividade. Uma coisa ativa. Qualquer coisa que você aplicar. Agora. É diferente por exemplo de uma roda de conversa. Que é uma atividade também. Só que é uma atividade mais estática. Fisicamente. As pessoas estão contidas ali e tal. As ideias estão rolando e tal. Só que o fisicamente é mais contido. É mais tranquilo. E é muito mais teórica do que prática. Porque é uma conversação. Tá? A oficina é muito mais prática. Então são coisas diferentes. E aqui você aprendeu então. Como é que funciona uma oficina. Tá? Tem vários modelos na internet. Tem vídeos. Tem vídeos do Sebrae por exemplo. Nas suas atividades. Mas o modelo básico é esse. Não tem erro. Beleza? Reveja o vídeo. Anota. Vai fazendo pequenas oficinas. Que duram um dia só. Para desenvolver alguma coisa. Alcançar o objetivo. Registra. Ver se o objetivo foi alcançado. Depois você faz oficinas maiores. Certo? É isso aí. Espero que você tenha. Enfim. Entendido o que é uma oficina. E como é fácil você aplicar. E como é que você tem que organizar. Que eu expliquei aqui. Os passos a passo. Passo a passo. Certo? É isso aí. Agora tem um detalhe. O vídeo não acabou. Eu vou colocar imagens. De momentos de oficina. Que é para te dar ideia. Veja todas as imagens. Várias imagens. Momentos de oficina. Em várias ONGs. E aí vai te dar ideia do que fazer. E você até vai ver mais ou menos. Como é que está organizado o negócio. Tá? Então fica. Ver todo o vídeo. E aí vai para as próximas aulas. Tamo junto. Valeu. Compartilha esse curso. Manda o link do curso. Para aquele educador social. Que você acha legal. E de fazer o curso também. Certo? É isso aí. Tamo junto. Valeu. E até a próxima aula. E aí vai para as próximas aulas. 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 Obrigado.